O nome de imposta apresenta o bumper original da Apple Vocês podem ver, temos os botões de volume, o metal, o botão do on-off também Agora aqui eu vou mostrar pra vocês como é simples colocar quando ele é bem rígido Tá vendo? Tá aqui, tudo certinho Ó, como vocês podem ver Sumo direitinho Ó, vou dar aqui Pressionar o botão de volume Mais Menos E o botão de cima Tá aqui Estou vendo É isso aí Tchau